Estoura o que dá, vem! Olha aí, como é que tá o repertório do grau aí, Jairo Bins! Mas se seu ex não te quis, tem quem queira Mas como foi vivo e perdeu-se de bobeira Que tal tal tempo de compromisso E vem curtir a vida de sofrer O que que força não, eu quero me meter na relação Mas como pode dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem mais E se ele duvidar do que tu é capaz Você chuta o balde, nós mete o louco Traga de paz, caiola o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento, então vai Vai desce, 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 desce com tensão Vai senta, 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 vai tá dando a bundinha Sem essa de ficar apaixonada E troca, morre, vem curtir a putarinha Vai que não vai Vai desce, 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 desce com tensão E senta, 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 vai tá dando a bundinha Sem essa de ficar apaixonada Toca amor e vem curtir a putaria Bancada CDs E aí meu patrão, bateuzinho que chega Eu daço o banhão, se virar em 95 Bora aí, Edson Nogueira, eu era Tom Nogueira É condicionadora, faz embreagem Mas se teu ex é o tigui, sem que queira Mas como foi que te perdeu assim de cobeira Que tal dá o tempo de compromisso Mas vem curtir a vida de solteiro comigo Moça não, quero me meter na relação Mas como pode dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvida do que tu é capaz Mas você chuta o balde Nós é de um louco, se anda de paz Vai, olha o troco, tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento Então vai Vai, desce, 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 desce com tesão Vai, senta, 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 vai, tá rolando a budinha Sem essa de ficar apaixonada Toca amor e vem curtir a putaria Pancada CD Tome forte Tome forte Tome forte Olha que se tu quer swing e pode vir pra cá A banda que é top, você pode acreditar Ninguém fica parado quando começa a tocar Esse é meu forró do shopping, é melhor do que já Olha que se tu quer swing e pode vir pra cá A banda que é top, você pode acreditar Ninguém fica parado quando começa a tocar Esse é meu forró do shopping, é melhor do que já O forró é top, aguenta a pressão Esse é o piseiro que balança o paredão Pancada CD Aqui é top, é forró doceiro Aqui é top, é forró doceiro Bate nos paredão e toca no Brasil inteiro É top, é forró doceiro É top, é forró doceiro Swing nem se fala, vai, começa o piseiro Aqui é top, é forró doceiro Aqui é top, é forró doceiro Bate no paredão e toca no Brasil inteiro Aqui é top, é forró doceiro É top, é forró doceiro Swing nem se fala, vai, começa o piseiro Pancada CD A banda aqui é top, você pode acreditar Ninguém fica parado quando começa a tocar Esse é meu forró dos top, é melhor do que chorar O forró é top, aguentar a pressão Esse é o piseiro que balança o paredão Aqui é top, é forrozeiro, aqui é top, é forrozeiro É pra bater nos paredão e tocar no Brasil inteiro Aqui é top, é forrozeiro, top, forrozeiro Swing, nem se fala, vai começar o piseiro Aqui é top, é forrozeiro, aqui é top, é forrozeiro Pra bater nos paredão e tocar no Brasil inteiro Top, é forrozeiro, é top, é forrozeiro Swing, nem se fala, vai começar o piseiro Olha o Pé Forró E saiu, tio, perto de boa viagem, tá comigo, MT Multimarcas Ora, eu sou o Mel Sousa Multimarcas Estourou Brito do céu, é melhor do que xadar Bora, Jonathan, de ruim a soma, escreve o CD Recondicionadora, faz embreagem Mostra pra que vem o Gaspar Recondicionadora, faz embreagem, tá comigo, MT Multimarcas Esse é nosso O balançado, o suvinhado da morena E no forró, que ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Toca a supuna que a morena quer dançar O balançado, o suvinhado da morena E no forró, que ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Toca a supuna que a galera quer dançar E toca, e toca, e toca, e faz um Lera mexer, olha aqui Toca, e toca, e toca, e Esse sominho que a morena quer descer Olha aqui, toca, toca, e E toca, e toca, e faz um Lera mexer, olha aqui Toca, e toca, e toca, e toca, e faz um Pancada CDs Grava aí, Jairomix Pareto hoje, boa Wilguer Carvalho, galera de São Paulo Galera, eu sou louqueira O balançado, o suvinhado da morena E no forró, que ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Toca a supuna que a morena quer dançar O balançado, o suvinhado da morena É no forró, que ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Toca a supuna que a galera quer dançar E toca, e toca, e toca, e toca, e Toca, e toca, e que a galera quer mexer Olha aqui, toca, e toca, e Esse sominho que faz ela enlouquecer Eu disse, toca, e toca, e toca, e A morena quer mexer Olha aqui, toca, e toca, e Esse sominho que faz ela enlouquecer Olha meu padrão de jane da mídia Caio da mídia, gilhaço de Se virar em novo adesivo De condicionadora faz embreagem Olha Matheus Friu, de latim de Fortaleza Rapaz Pancada CD Tá pensando que eu sou o quê? Vai sempre que eu quero Não tá de escondido Eu abri minha agenda pra tu ver Tô combinado de A a Z Eu gosto dessa maluca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei, deve tá ocupadinha E tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Mas quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar É apertório novo Eu gosto do meu padrão Edson Nogueira, Edson Nogueira Galera de São Paulo Eu nasço do Bahia Sim Pancada CD Tá pensando que eu sou o quê? Vai sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abri minha agenda pra tu ver Tô combinado de A a Z Eu gosto dessa maluca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Ué Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho E te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, né com outro contadinho Mas quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Grava aí Gerumi Gerumi Forró do Shopping aí Amaneça Vai Vai que vem Vai que vem Edson Vera Design Cleberson Bora DJ Jacaré Lô de CD Rádio Paredão no Paulista Estoura aí Paredão é dinheiro PSA Fume Para o Demos Mercadoria Brito E depois que foi uma vez A cocota viciou Disse que é outro que o até O marido largou Na camada dos avó que deu um papo Nas amigas Tu vai pra onde, hein? Eu vou pro baile da Colômbia Porque quero putaria Pra conversar de noite E só terminar de ti Pancada CD Só na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Só na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Bora pro patrão Cleberson Veras Meu design moral Max É uma cena Estourou Cabras Gordinha Que positiva Não me unei você E depois que foi uma vez A cocota viciou Disse que é outro Na terra O marido largou Na camada nos avó Que deu um papo Nas amigas Tu vai pra onde, hein? Eu vou pro baile da Colômbia Porque quero putaria Pra conversar de noite E só terminar de ti Pancada CD Só na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Só na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Pinsalhete o pé das vozes Meu patrão Gê sim, bora aí, Ingrid É a melhor de boa viagem Bora, Raidão Paredão do Paulista Paredão por as pessoas Caiu, se forneira No Fox Fancadão MT Multimarcas São Paulo Souza Multimarcas Fancadão Paredão Estranho Léo C. Deipotes Eu era playboy da cidade Curtia balada, piscina Tomar chandão Andava de carro importado Era roupa de marca Fundo bom Então conheci maqueijado Comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora eu só loco Me querendo que narra Paredão Calma, morena Tenha calma E o raqueiro gosta Quando ela encosta Rabena Calma, morena Tenha calma E o raqueiro gosta Quando ela encosta Rabena Pancada C. Dez Carrega do Magi Roda o chapéu Vivo MG Bride É condicionador Fazer breje Eu era playboy da cidade Curtia balada, piscina Tomar chandão Andava de carro importado Era roupa de marca Fundo bom Então conheci maqueijado Comprei um cavalo E virei vaqueirão E agora eu só loco Me querendo empinar Rabena Sou meu Era playboy da cidade Curtia balada, piscina Tomar chandão Andava de Tá importado Comprei de marca Fundo bom Então conheci maqueijado Comprei um cavalo E virei vaqueirão E agora eu só loco Me querendo empinar Rabena Com meu alazão Calma, morena Tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela Quando ela encosta Rabena Calma, morena Tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Rabena Calma, morena Tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Pancada Pancada Estou aí Meu parceiro Tem que ser do interior Tá procurando E a poeira Ela errou As mina Tudo doida Tudo querem Você tá A gente preparado Tá botando É pra adorar Ero, ero, ero O povo gosta É do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta É do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta É do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta É do piseiro Pancada CD É do piseiro É do piseiro A gente preparado Tá botando É pra adorar Ero, ero, ero O povo gosta É do piseiro Mas ero, ero, ero O povo gosta É do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta É do piseiro Ero, ero Ero, ero, ero O povo gosta É do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta É do piseiro Eringue jeans Rplay jeans Bora minha amiga Eritânia Faredão é dinheiro E piró É adesivo De borriagem Faredão pai filho Faredão do pitudo Olha aí Como é que tá O repertório No O poço Luciano Quiclão Essa toca No paredão Riacho Verde E acabou A fecha Meus amigos Quer beber Mas vamos lá Pro posto Ver o dia amanhecer Chama logo As amigas Que o esquema Tá armado Leva com a tua Aí que eu levo O quadro No meu carro Eu quero beber Eu levo As meninas Lá pro ponte De gasolina Mas e depois das quatro Todo mundo tá travado E depois das quatro Todo mundo tá largado E depois das quatro Todo mundo tá chapado É um lá no banheiro E o outro Dentro do carro É um lá no banheiro E o outro Dentro do carro Carro Grava aí Já era um mês E bem do paredão Sibirói não é adesivo Paredão é dinheiro Tu rasgarei o daço do baião Sim Bancada Bancada CDs Eu quero beber Eu levo as meninas Lá pro ponte Lá pro ponte Só todo mundo tá largado É um lá no banheiro E o outro Dentro do carro Carro Olha o sucesso aí Forró dos top FGCDs O rei dos velhos Lebe CD Dijão da mídia MT Multimarca Lógico e investe Recondicionador Faz embreagem Samuel Souza Multimarca Leandro Périto Rápido Jones de Rugação Camaras Gordim Forró dos top Também fala de amor Rapaz Essa toca no gol Do S.O.Jun Uma táxi estourada Tamo junto E eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar mais eu E não vai faltar O amor e o resto Cuida a Deus Menina linda Por favor Casar mais eu E não vai faltar O amor e o resto Cuida a Deus Bancada CD Bancada CD E chorou de dor Meu patrão Rio Danceria na pedra Bancada Bancada Mas eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Prometo pra você Pra não vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar mais eu E não vai faltar O amor e o resto Cuida a Deus Menina linda Por favor Casar mais eu E não vai faltar O amor e o resto Cuida a Deus Bancada CD Isso E é esse Gaspar Bora minha amiga Para Silva De Pena Branca Uh Com a produção Esparedinha M4 Varedão Raimundo Mesquita Ricardo Bolão Da sorte Chora Tá comigo Uh 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 Uh